O perímetro irrigado Jabiberi, no município de Tobias Barreto, no sul do estado, já ficou conhecido pela produção agrícola e leiteira. Agora a novidade é o investimento na piscicultura e a aposta é a criação dos peixes em tanques escavados. Veja os detalhes na reportagem de Lícia Moura e Jorge Henrique. Esta é a barragem Jabiberi, com volume de água de 4,3 milhões de metros cúbicos. É daqui que sai a água que abastece os cinco tanques de Seu Dilson, que produz três espécies de peixes. São tilápias, tambaquis e pangaços. A propriedade fica no perímetro irrigado pela Coidro, que leva o mesmo nome da barragem, Jabiberi. Antes o perímetro cultivava arroz, milho, feijão, quiabo e outras culturas. Mas o grande destaque é a produção leiteira, que é responsável por 60% da economia local. Outra novidade é a piscicultura. Seu Dilson é pioneiro na atividade e o único a trabalhar com tanques escavados. Eu era produtor, plantava milho, quiabo e no início até arroz já plantei também. O fato de eu ter desistido, estimulado dessa atividade, foi o problema de clima. Na época de inverno a gente não tinha produção nenhuma. E pelo período do verão a gente até contava com algum resultado. Mas hoje a gente vendo que as despesas sempre é de inverno a verão, a gente via que não batia como pagar as dívidas e sobreviver de uma atividade que só tinha rendibilidade pelo período do verão e não no inverno. Então eu estimulei e vi uma atividade que eu tinha muita vontade de exercer, essa atividade de piscicultura. Tive assim uma força de vontade. Fiz alguns tanques no começo, pequenos, aproveitando algumas áreas. E vi que era uma atividade que eu gostava e que tinha rendibilidade, tinha recursos para a gente continuar a atividade. Já são 15 anos trabalhando na criação de peixes. Este é um trabalho que requer tempo e dedicação. O dia a dia é o seguinte, a gente vai acompanhando os peixes há 15, 15 dias, de 30 a 30 dias. E vai pesando, fazendo a biometria, fazendo a biomassa e vendo, fazendo a avaliação de quantas gramas ele ganhou a cada 15 dias, a cada 30 dias e vai somando o que ele teve de rendimento no peso e vai aumentando sucessivamente a quantidade de ração, sempre aumentando. E vendo, fazendo os cálculos, se realmente está dando lucro ou não está, ou se está tendo algum problema. Então é muito importante esse acompanhamento dia a dia com os peixes na piscicultura. Ele conta com a ajuda da família e tem o apoio da Coidro, desde o início. A Coidro apoiou tecnicamente, ajudando inclusive na questão da escavação de tanques, dimensionamento, orientando, treinando ele como fazer a criação de peixes. E hoje, há mais de 15 anos que ele vem nessa atividade e hoje ele está se sustentando da atividade da piscicultura, também aqui dentro do perímetro de gás de abeiri. A gente trabalha em conjunto com a família, me ajuda. No fundo da minha casa, a gente está toda hora rassuando o peixe, está toda hora olhando, está tendo os devido cuidado. Então, graças a Deus, só agradecer a Deus por essa atividade que Deus me deu. Cada tanque mede 25 por 80 metros quadrados. No espaço como este, seria preciso dois ou três aeradores para oxigenar a água. Mas aqui, a oxigenação é feita naturalmente quando a água é renovada. Isso reduz o custo. Mas o retorno compensa, não é isso, seu Dilson? Eu antes estava trabalhando, logo quando eu comecei, tirando uma vez por ano. Essa produtividade aqui era retirada daqui dos viveiros uma vez por ano. Mas aí eu fui também vendo a questão de mudar um pouco esse hábito de tirar só uma vez por ano. E de vez de ser uma vez por ano, começar a trabalhar diariamente na venda. E fui procurando uma forma de encontrar esse mercado. E graças a Deus, consegui. E tem uma parte que eu tiro anualmente, sempre guardo. Uma parte para tirar na Semana Santa, que é o período do peixe. E uma parte eu comercializo durante os outros períodos. Para quem quer tentar a piscicultura, se atenta aí e confere as dicas. Para o pontapé inicial, o que precisa? A primeira coisa que precisa é ter área. Ter água e área. Primeiro item. Sem isso você não consegue fazer piscicultura. Ele tem a fonte de água, né? Que nós, lá na barragem. A barragem tanto fornece água para a irrigação dos lotes da pecuária, leiteira, como fornece água tanto para encher os tanques dele, como ele precisa de água diariamente para renovar, para aerar essas áreas. Senão o peixe, vai faltar oxigênio, vai ter problema. Então ele tem que ter área em condição de escavar o tanque e conseguir manter essa água, como ele mantém aqui, sem fugir, sem esvaziar. E tem que ter água, disponibilidade de água suficiente para atingir.